Book 2 Doze Doze Bebidas Bebidas Eu bebo chá Eu bebo chá Eu bebo café Eu bebo café Eu bebo água mineral Eu bebo água mineral Bebes chá com limão? Bebes chá com limão? Bebes café com açúcar? Bebes café com açúcar? Bebes água com gelo? Bebes água com gelo? Aqui há uma festa Aqui há uma festa As pessoas bebem espumante As pessoas bebem espumante As pessoas bebem vinho e cerveja As pessoas bebem vinho e cerveja Bebes álcool? Bebes álcool? Bebes whisky? Bebes whisky? Bebes Coca-Cola com rum? Bebes Coca-Cola com rum? Eu não gosto de espumante Eu não gosto de espumante Eu não gosto de vinho Eu não gosto de vinho Eu não gosto de cerveja Eu não gosto de cerveja. O bebê gosta de leite. O bebê gosta de leite. A criança gosta de chocolate quente e do sumo de maçã. A criança gosta de chocolate quente e do sumo de maçã. A mulher gosta de sumo de laranja e de sumo de turanja. A mulher gosta de sumo de laranja e de sumo de turanja.